Olá meus bonitos e minhas bonitas, fala para vocês Milton Badov. Sinceramente eu não queria ter que fazer mais um vídeo semelhante a esse, mas a situação obriga-me, sim, obriga-me ter que abrir os vossos olhos uma vez mais. Como vocês sabem, já deve estar a circular por aí, a Solargen fechou, assim como diversas plataformas semelhantes a ela. E eu sinto muito por todo aquele pessoal que perdeu os seus ativos, mas não foi por falta de ambício, não foi. Eu sondei por aqui, veja aqui as informações que nós conseguimos encontrar quando nós temos a curiosidade de investigar sobre uma determinada aplicação. Teve aqui estagiários e muita gente perdeu milhões por investir nesta plataforma. Teve a Diamond Media que desativou o aplicativo e desaparece com milhões de quadros. Temos aqui a Solargen, simulou ter vários investimentos e também fechou. Burla nas redes sociais tem a tendência de aumentar. Vou falar por mim, existem já páginas publicitando os vídeos meus e não sou eu. Infelizmente não sou eu. O meu canal oficial é este, não é? Eu tenho a minha página no Facebook com mais de 40 mil, tenho aqui o canal com cento e tal mil. E infelizmente existem redes sociais que usam a minha imagem e não sou eu. Então, muita atenção com essas burdas. O canal Milton Balor ajuda-te sim a teres uma renda extra na internet. Mas todas as plataformas que eu trago não têm esse intuito de pirâmide. Pirâmide é o que? Que você faz um investimento sobre níveis e arrecada muito mais. Essas plataformas precisam ter muita atenção. Muita atenção mesmo. E eu já chamei muita atenção aqui no canal. Não, infelizmente algumas pessoas simplesmente ignoram e querem os ganhos imediatos. Sim, as que pagam e realmente pagam é um pouquinho mais trabalhosa. Só que as pessoas querem escapar essas horas de trabalho e simplesmente se meter em esquemas fraudulentos. Eu sinto muito pela vossa perda, sinceramente sinto muito. E vos peço que tenham mais atenção. Muito mais atenção em relação a isso. Tem plataformas, inclusive a Milton Balor tem plataforma de ganho sim. Mas o único investimento que você coloca aí é o teu tempo, a tua dedicação. A plataforma Milton Balor jamais cobrou alguém um determinado valor para subir de nível. Não, não tem essa característica. É característica de que a tua dedicação faz o teu rendimento. Sim, assim como nós ganhamos com o YouTube, Facebook, o nosso desempenho levará a esses ganhos. Então muita atenção meus amigos. Muita atenção com isso. Eu estou sempre a divertir aqui. E eu fico triste. Pessoas até conhecidas, né? Eu recebi inúmeras mensagens do tipo. Olha, Milton, essa plataforma ganho. Precisa fazer investimento. Eu sondei, vi inclusive a codificação da plataforma. E eu já sabia. Os meus próximos, eu disse diretamente. Não te coloque isso aí. Isso é uma pirâmide. Não faça isso. Eu falei com algumas pessoas diretamente. E eles lembram-se disso. Não se coloquem aí. Vem o que aconteceu com a Daymond. Amteste. Cuidado. Cuidado. Queres ter um investimento online? Faça da forma correta. E a partir desse vídeo, eu vou começar a trazer aqui no canal dicas de como eu faço da forma correta para ganhar dinheiro. Com blog, canal de Youtube, redes sociais. Existem muitas formas. E eu tenho trago, já tenho vários vídeos aqui que eu mostro e volto a dizer. A Milton Balov nunca publicitou a Daymond, Solarchain, Amteste ou qualquer outra plataforma de estilo pirâmide. Sim. Eu não peço que os meus seguidores investam em determinadas plataformas para supostamente ter esses ganhos altíssimos. Não. Eu já estou há algum tempo na internet. Há muito tempo na internet. E sei muito bem dessas plataformas de investimento. Eu gosto de trazer para aqui, para o canal, plataformas que o único investimento que você coloque é o seu tempo. Sim. A tua dedicação. Os ganhos vão subindo aí pouquíssimo, mas tu consegues tê-los. Assim mesmo, tu consegues tê-los. Então, se é possível ganhar na internet, é lógico que é possível ganhar na internet. E eu já mostrei várias vezes, prova aqui no canal, que tu podes ganhar com isso. Mas faça de forma certa. Eu tenho seguidores que pediram, olha, querem saber mais sobre o canal do YouTube em Angola, querem saber sobre o site. Então, eu vou criar uma sequência de vídeos que vai mostrar, vos ensinar passo a passo como criar um blog grátis. E com ele ganhar dinheiro, como criar um canal no YouTube, como configurar, né, para arrecadar dinheiro aqui em Angola ou em qualquer parte do mundo. E eu vou trazer isso aqui, sim. Vou trazer com muito gosto, porque eu quero que vocês tenham uma fonte de renda e que essa fonte de renda seja legal. Que não seja mais desse estilo pirâmide, que não deixe mais muitas famílias descontentes, porque esse vosso descontentamento me afeta. Além de desconhecidos, pessoas conhecidas, infelizmente, também caíram nessa burra. Então, esse não é um vídeo motivacional, esse é um vídeo triste para mim. Eu não queria mais ter que fazer esse tipo de vídeo. Mas, lamento, lamento, lamento. A situação jurídica está a ser resolvida. E, daqui mais uma vez, o meu apelo. Vocês podem assistir os variados vídeos que eu tenho no canal. E todos eles não têm de investimento financeiro. Se tiver uma plataforma que mude para essa categoria, eu já te informo. Eu não incentivo investir. Tem outros investimentos que eu já trouxe no canal. Que é moeda estrangeira. E não tem nada a ver de fazer depósitos a determinadas plataformas e esperar o lucro avultado. Só não se esqueça de subscrever o canal. Porque nos ajuda a alcançar mais pessoas. A alertar essas pessoas. Para que também nunca partilhe esse vídeo com seus amigos e tudo mais. É isso. Subscreva. Comente aqui abaixo o que você acha. O que você gostaria que eu trouxesse para o canal. Porque o intuito é esse. Partilhar informações tecnológicas, financeiras e não só. Falou para vocês, Milton Balof. O que você acha 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 que